One Piece 909, um episódio muito bom, gostei bastante desse episódio por conta do desenvolvimento que tivemos, uma coisa bem fluida, interessante, Zoro lutando com o tigre, que tigre aquele, copiando até mesmo o estilo de espada na boca, foi algo incrível de se ver. Além disso temos os fantasmas do país de Oano, como assim 20 anos no futuro foram julgados esses fantasmas e essa profecia feita para Orochi, o que isso significa? Quer saber todos esses segredos? Quer saber mesmo? Então sei como eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivan de Roa, Ivan de Roa que faz um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Episódio 909, finalmente voltamos, tivemos uma trégua no final de semana passada, mas voltamos com um episódio que foi muito interessante, muito bom. Pela primeira vez eu acho no país de Oano tivemos praticamente um capítulo inteiro compilado em um episódio, isto é muito interessante, nem porque geralmente quando eles querem dar uma afastada nas coisas, eles fazem meio capítulo no episódio colocando enchimentos e mais enchimentos, porém aqui as coisas ficaram muito interessantes, foi muito legal esse episódio e deixou muitos mistérios no ar, que coisa é essa de 20 anos no passado e apareceram agora no presente, viagens no tempo e One Piece, o que que é isso galera? Mas bora lá, se inscreve aí se ainda não se inscreveu, manda o like e vamos falar de One Piece 900 e 9. Esse episódio foi incrível, foi mais envolvente e interessante que o próprio capítulo do mangá, é sério, eu me senti bem envolvido na história deles, a direção, a animação e os diálogos desempenharam um papel muito importante na construção deste episódio. Bom, o episódio ele abre com o Luffy, Zoro e Kiko indo para as ruínas do castelo de Oden, porém no caminho para o castelo, o grupo de Luffy é perseguido por um tigre empunhando uma espada em sua boca, exatamente. O Zoro pula do Komatyo para lutar contra o tigre e esse tigre é uma clara referência ao próprio Zoro, aquela cicatriz no olho e sua espada na boca, assim como foi com aquele umandril que aparece na ilha do Mihawk que tinha uma cópia da espada Yoru. Uma pena que tanto esse tigre quanto esse macacão não constam no mangá, são fillers. Aliás, nas páginas não foi explicado como o Zoro se separou do grupo e acabou se perdendo neste ponto. Eu não sei bem como me sinto sobre o Zoro colidir com este tigre samurai neste ponto da trama. Considerando o que realmente aconteceu no mangá, eu gostei daquela piada inicial que o senso de direção do Zoro era tão ruim que ele acabou se perdendo andando em cima de um animal. Aliás, a fala dessa cena é incrível. O Luffy após notar que o Zoro sumiu lá no mangá, ele disse que é incrível como o Zoro possa se perder montado em um cachorro. E logo na sequência temos um quadro onde aparece o Zoro dizendo que ele não conseguia acreditar que o Komainu realmente tinha se perdido com ele montado em suas costas. É fenomenal essa passagem do Zoro. Bom, mas acredito que vai expandir algumas coisas interessantes do Zoro no País de Oano porque geralmente ele aparecia em um lugar e depois em outro sem transições. Simplesmente ele pipocava em vilas e lugares aleatórios. Quase um Ronaldinho gaúcho deu ampice nos seus rolês aleatórios. E estender estas cenas pode tornar as coisas mais legais. Afinal, lutas é o que queremos ver. E o Zoro lutando com o tigre que é a cópia dele é uma coisa até interessante. Bom, a cena muda para a capital das flores onde vemos várias crianças que estão trabalhando duro em seus estudos. E a professora desses alunos acaba perguntando para eles o que é um país isolacionista. E as crianças respondem que é o fechamento das fronteiras do país para proteger toda a paz do povo. A professora pergunta por que o ano não é um país aberto. E as crianças respondem que é uma péssima ideia, uma péssima ação convidar pessoas de ideais ruins para o país. E completa a frase dizendo que muitos países querem o que o ano tem. E que seriam as riquezas provavelmente naturais do lugar e outras coisas que eu não vou dar spoiler nesse momento. Bom, a professora explica que houve no passado pessoas más que tentaram abrir as fronteiras do país do ano. E todas as crianças exclamam em uníssono o que é o DEM e as nove banhas que tentaram fazer esse feito. A professora segue dizendo que houve porém um grande herói que puniu esses homens perversos de sua tentativa de abrir o país do ano. E esse herói era o Shogun Kurosumi Orochi. Ele que transformou o ano nesse belo país. Temos então flashbacks até pesados de toda a situação que as pessoas fora da capital vem enfrentando. Como por exemplo a fome e a poluição. Mas dentro da capital tudo é belo e florido. E os jovens não precisam saber o que há além dos muros da cidade. Tudo o que precisam está ali. É interessante ver como estão formando e doutrinando as crianças para saberem apenas uma verdade distorcida do que aconteceu. A cena termina com a professora dizendo que todas essas pessoas más morreram 20 anos atrás. Temos então em um restaurante da capital onde há um certo trocador de dinheiro bebendo saque. O seu nome é Kyoshiro Inemuri. Ele desdenha do Shogun Orochi por ser muito cauteloso. Um homem que está ali com ele fazendo companhia e bebendo e diz para ele não falar essas coisas tão alto. Mas Kyoshiro bêbado acaba não se importando. E diz que é isto que a mulher de Oden fez no passado. Desdenhou de Orochi e amaldiçoou ele enquanto o castelo de Oden estava em chamas exatos 20 anos atrás. A Robin está disfarçada de geisha naquele ponto dançando no quarto onde Kyoshiro está falando. E está tentando colher alguma informação ao ver que ele tinha conexões com Orochi. Kyoshiro diz então a profecia que foi jogada pela esposa de Oden ou a maldição que Orochi assumiu. A lua não conhece o amanhecer. Se isso algum dia acontecer então essa determinação o lançará. Nove sombras do luar que reatarão 20 anos juntos. Então você vai conhecer o amanhecer deslumbrante. Galera isso aqui é muito interessante porque talvez até importante essa profecia para ser guardada. Talvez podemos colocar aquela boa e velha ligação certeira de que o sobrenome de poderia ser Dawn. De amanhecer. A lua claramente se refere ao clã Kuzuki que tem esse símbolo em seu brasão. E esse amanhecer citado claramente fala sobre as conexões de Luffy e companhia. Mas fazendo uma ligação talvez possa ser uma pista sim sobre o nome de. Esse encontro da lua com o amanhecer de alguma forma vai quebrar algo que aconteceu 20 anos no passado. Kyoshiro ele explica que o Orochi interpretou esta profecia, este encantamento. Como os espíritos dos nove samurais, as nove bainhas vermelhas que iriam aparecer ao luar 20 anos depois e se vingariam dele. E eu curti essa parte animada do Kyoshiro galera. A dublagem está muito bom, o sotaque ele bem acusa com palavras mais arrastadas. Eu achei muito interessante esse personagem na parte do anime. Kyoshiro é um dos maiores mistérios do arco. Deu ano mesmo para quem acompanha o mangá. Bom, o Luffy e os outros acabam chegando às ruínas do castelo de Oden. E na frente destas ruínas podemos ver o Kiko que começa a chorar e foge do local. O Luffy ele fica perturbado depois de descobrir os túmulos de Kinemon e de todos os outros. Incluindo o Momonosuke. O Luffy sem entender nada pergunta para o Lau que também é um amigo da onça. E não explica nada deixando aquele clima sinistro. Vemos então o fantasma de Kinemon que surge nessa cena e é muito engraçado. Porque o Luffy achou que era realmente um zumbi, um fantasma. Só que era o Kinemon com diarreia. Sensacional essa parte. Bom, o Kiko retorna depois de encontrar Kinemon. E o abraça com toda a sua força o chamando de mestre. E Kinemon aponta então para Luffy e Lau e diz ao Kiko que eles eram as pessoas fortes que eles estavam atrás. Bom, enquanto isso o grupo de Momonosuke e Sanji aparece e acabam se reencontrando com o Luffy. E agora que todos estavam reunidos, laudes para entrarem dentro das ruínas porque tem comida fresca que eles roubaram de uma fazenda. Então temos Kinemon confessando a Luffy o segredo que eles estavam carregando durante muito tempo. Ele fala dele, Momonosuke, Kiko, Kanjiru e Raizou. Um total de cinco pessoas eles são do passado. A verdade é que eles foram enviados para lá através do tempo direto do país de Wano, 20 anos atrás. Esta daqui é uma das maiores reviravoltas de todo One Piece sem dúvidas nenhuma, galera. Viagens no tempo são perigosas em qualquer série. O único deslize pode transformar as coisas em Deus Ex Machina. Mas o da Brilhante, que é, vai explicar isso de uma forma bem justa e interessante já no próximo episódio. O fato deles serem do passado explica diversas, diversas pontas soltas, por exemplo, de Momonosuke e mesmo das suas companhias. Por exemplo, uma que posso citar aqui é o fato de Momonosuke dizendo dele se lembrar de ter visto o gol de Roger. O que seria impossível antes desse episódio, visto que Momonosuke tem apenas oito anos e Roger foi executado há mais de 24 anos atrás. Mas faz todo o sentido. Momonosuke tinha três anos na jornada final de Roger e ele teria lembranças do Rei dos Piratas por conta desta janela temporal. Óbvio que quando ele completou oito anos foi jogado há 20 do futuro e guardou estas lembranças. Também fica um pouco implícito aqui que o país de Wano seguiu sua normalidade em questão ao tempo e quem viajou foram somente os cinco ali presentes. A pergunta que fica é, por que 20 anos? Como saber o que encontrariam lá nessa época? A única pessoa que me vem à cabeça que faz previsões do futuro até agora é a Madame Shirley, aquela da Ilha dos Tritões. Temos aquela maldição etuada pela esposa do Odeio que deixa uma forte ligação dela com esse salto temporal, com essa jogada de 20 anos para o futuro. O que vocês acham de Oda inserir viagens do tempo dentro da obra? Deixa aqui nos comentários porque eu fiquei curioso para saber o que vocês acham. Bom, a grande maioria deste episódio foi sólida. Todas as cenas, desde a sala de aula até a reunião do castelo de Oden, criaram uma atmosfera interessantíssima. Envolvente e fluida é isso que eu posso falar deste episódio. Gostei da adição daquele velho bisbilhotando a lição dos jovens e lamentando como as crianças não estão sendo ensinadas sobre a verdade de forma correta. Estão aprendendo coisas erradas. Esse velho não existe no mangá. Bom, também estou um pouco feliz por eles terem decidido adicionar cenas representando a profecia de 20 anos do passado, ao invés de simplesmente fazer com que Yoshiro fizesse um monólogo como foi ali no mangá. Eu gostei bastante da atmosfera deste episódio, viu galera? Foi muito interessante. Particularmente a parte que eu mais gostei foi a cena com o Yoshiro. O esquema de cores dele e a voz se encaixam perfeito ali para o personagem. E aquela sensação sinistra e misteriosa quando o Luffy e o Lau chegaram às ruínas do castelo foi sensacional. Lógico que até aparecer Kinemon com o Diarreia. Foi uma ótima direção, agradável. Talvez uma pequena adição aí do Zoro que eu gostei também. Que eles deram a razão para ele ficar para trás, onde no mangá não tínhamos qualquer razão dele se perder. Apenas o seu senso de direção ruim. Os próximos episódios serão muito interessantes. E o Zoro falou que o tigre lá é forte, então quero ver se esse tigre vai superar o Batman. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu curti, achei muito legal e vem coisa boa por aí galera. Deixa seu review aqui embaixo e me diz o que você achou de viagens no tempo colocado dentro da série The One Piece. Galera, é isso, muito obrigado por assistirem. Se curtiu, deixa um like embaixo só se curtiu. Se não curtiu, não precisa não. Compartilha com os amigos aí. Chame aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.